Atenção alunos de francês, esse vídeo é pra você, meu querido, minha querida, que sente dificuldade na parte dos possessivos em francês. Vamos então descobrir por que que esse diacho parece assim tão difícil, que não é muito. Então, gente, o possessivo em francês, o possessivo, então, meu, minha, teu, tua, dele, dela, seu, sua, tá? Quando a gente tá falando da posse de alguma coisa por alguém, né, um objeto que a pessoa possui, ou uma pessoa, né, relacionada com essa ideia de posse, é chamado de possessivo. E, no francês, diferente do português, vamos ter, então, três opções pra cada pessoa. Em português, nós temos quatro. Tem meu, minha, meus e minhas, tá? Em francês, nós vamos ter três, pra começar, porque a gente tem masculino e feminino, mon e ma, e o plural só tem um. Então, não vai ter meus e minhas, só vai ter me, tá? Então, a coluna do plural não varia entre o masculino e o feminino. Opa, isso daí já facilita um pouco as coisas pra nós. Essa parte é fácil. Mas e por que, então, que às vezes ele pode parecer difícil? O maior probleminha ali, da parte do possessivo, é pra nós, da língua portuguesa, pensar... Porque a gente se baseia no nosso sistema, tá? Então, primeiro, vamos ver como que funciona o possessivo em português. Vamos pensar na nossa língua, como que funciona. Tá. Eu tenho lá o possessivo, vamos começar pela primeira pessoa, que é eu. Então, para eu, eu tenho meu, minha ou meus, minhas. Tá. E por que, como que isso vai variar? Se eu estou falando de um carro, meu carro, eu vou usar meu. Por que que eu uso meu carro e não uso minha? Por quê? Porque carro é masculino, então eu vou usar meu. Opa, então concorda com o objeto. E se fosse casa? Ah, se fosse casa, minha casa. Por quê? Porque casa é uma coisa no feminino, então eu não vou falar meu casa, eu vou falar minha casa. Beleza. Então, isso varia de acordo com o gênero desse objeto que a gente possui. Tá. Foi a primeira pessoa. Segunda pessoa, tu. A mesma coisa. Então, se é um carro, eu vou falar teu carro. Por quê? Porque carro é masculino. E se for casa, eu vou falar tua casa. Por quê? Porque casa é feminino. De novo, estamos concordando com o gênero do objeto. Agora, vamos para a nossa terceira pessoa, ou seja, ele, ela. Em português, pensamos, então, em uma terceira pessoa, lá. Seu pai, sua mãe, seu irmão. Se essa pessoa, digamos assim, é um homem e eu tenho um carro, eu quero falar que o carro é dele, eu vou usar dele. Por quê? Porque a pessoa que é dono é um homem. E esse continua sendo esse mesmo cara que é o dono, mas agora é uma casa. O que eu vou falar? É a casa dele também, não muda. Então, é o carro dele e a casa dele. Concorda com a pessoa. E se a gente trocar de pessoa, se for ela, aí o carro, o carro vai ser o carro dela e a casa dela. Fica igual. Por quê? Porque está concordando com o sexo do dono desse objeto e não com o sexo do objeto. Então, isso pode gerar confusão quando a gente vai tentar fazer uma tradução em francês e pensando lá em português, que eu quero traduzir, então, a palavra dele. E aí você já pensa, pô, é masculino. Só que você tem que lembrar em francês que o possessivo sempre vai concordar com o gênero do objeto que é possuído e não o gênero do dono, tá? Então, assim, fica um pouco mais fácil. Por isso, ali, a terceira pessoa, então, ele, ela, il, el, eu vou ter, então, son, sa e se. Então, que combina muito mais com, em português, seu, sua e seus, né? O possessivo para a terceira pessoa. Então, por exemplo, lá, se eu falo que é a casa dela, em francês, vai ser sa maison. Sa maison, por quê? Porque maison é feminino. E se for a casa dele, eu também vou falar sa maison, porque casa é feminino. Então, a gente sempre vai concordar com o objeto e não com a pessoa. Eu acho que isso deixa um pouquinho mais fácil da gente entender que a bagunça, na verdade, é muito mais no português do que no francês, tá? E de pensar, então, quando a gente estiver usando um possessivo no francês, que o gênero vai concordar com o objeto. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês a entender o que é essa bagunça aí do possessivo em francês. Então, analise, se você quiser, também faça lá uma lista em português e outra em francês e veja o que concorda com o quê. Aí você vê que o diferentão, na verdade, é o português, porque todos os possessivos em francês vão concordar com o objeto. Simples assim. E eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Cocktail F. Um beijão pra vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!